Música Meu nome é Gabriel e o Wolf é o meu nick Tudo começou com apenas alguns cliques Conheci o Mine, é um jogo divertido Mas fica melhor jogando com os amigos Um tempo no jogo e eu resolvi gravar Nem imaginava no que isso ia dar O tempo foi passando e foi tudo dando certo Pra sobreviver tinha que ser muito esperto Creepers e aranhas eu já derrotei Mas minha aventura eu não terminei Matando alguns monstros ou fazendo construção Um ano se passou e nós já somos um milhão Desafiando a vida com a minha espada Esse é o começo da minha jornada Um mundo inteiro para explorar É isso galera, tamo junto, vamo lá Wolf, um cara de bom coração Um ano se passou e nós passamos de um milhão Com vocês me apoiando Eu fiz várias séries, qual é o youtuber E o filme Minecraft com vários amigos Eu me diverti, caso o login Rezende o Wii E a introdução pode crer com certeza Lá, lá vamos gravar Enfrentando os desafios para ser alguém melhor Seja na Liga ou desconto, esconde hardcore Subindo meu canal igual um rasante Hoje ninguém segura minha espada de diamante Aceito seu duelo no amarelo pra ninguém Quero ver tu me enfrentar no Pokémon 100 A DR tá comigo e eu não me intimido É o clã de aventureiros que sempre está unido Eu construí uma casa pros amigos eu chamar BBB dos youtubers, senta aí, vai começar Com força, astúcia e determinação Alcancei o meu sonho com muita diversão Meu canal fica sempre muito mais bonito E eu agradeço a todos os meus inscritos E esse recado vai dar minha irmã pra net Eu sei que ela gosta do Luiz1227 Wolf, um karate, bom coração Um ano se passou e nós passamos de um milhão Com vocês me apoiando, eu fiz várias séries Qual é o youtuber e o filme Minecraft? Com vários amigos, eu me diverti Caso o login, recente o Wii E a introdução pode crer com certeza Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.